As vezes eu canso ficar de velha na cruzada Eu também Oi todo mundo ÊÊÊÊÊÊÊ Cheguei Do video de hoje vamos contar 5 fatos sobre a gente Primeiro fato amor. Você vai confirmar se é verdade ou não Inventamos músicas Meu, a gente canta muito E assim, todas as músicas que a gente canta são inventadas E adapta, tipo, pro momento Pra comida que a gente vai comer Deixa rolar, a gente deixa rolar muito Sim, e acontece, saem umas ótimas músicas É, acho que toda a arte Ela vem assim do improviso um pouco Um bolo de cenoura Que? Ele vai fazer Eu vou fazer É, idiota? Acho que a gente vai sentir um pouco de vergonha Eu acho produtivo Eu acho, porque nós nos aproximamos, assim, muito Não, não, isso sim A gente é super, tipo, wow Aproximados Eu vou ser, ainda me desculpe se for rapado Pra nossa loucura de inventar música Eu sei que vocês inventam também Eu sei que todo mundo faz isso Quando eu falo isso, eu sou louco Eu sou louco Eu ouvi o stories da dona Carol Pinheiro Falando que inventava música também, pro seu pet E eu vi que algumas pessoas responderam que também inventavam Não, é, os pets aqui em casa Tipo, são os astros das músicas A Merida tem a Uisco Sachê É um clássico Tem um gospel da Merida Tem um gospel da Merida A gente vai cantar o gospel? Vamos cantar, vamos ser polêmicos Então vem O que? Me anda entre nós Merida de Deus Senhora da Paz Né? Por exemplo O Nicolau ainda não tem uma música, assim Ele não tem uma música dele É, não sei A gente tá trabalhando numa versão É Da Sandy Junior Meu nome é Nicolau Essa parte tá sempre Eu sou um gato infernal E aí tem o resto E aí precisa É Se quiser deixar alguma dica de como continuar a sua música Deixa nos comentários Deixa nos comentários Já aproveita Dá um like no vídeo Se inscreva no canal Porque a gente sabe que vocês amam esse casal Óbvio que sim Quem não ama? É, as inscrições do canal aumentaram depois do Gabriel Trouxe meus seguidores Segundo fato Sobre nós dois Dançamos qualquer música E em qualquer lugar A gente tem vizinhos super voyeurs Que assistem assim Panoramicamente tudo que rola no nosso apartamento Porque a gente tem uma sacada Com uma porta muito grande E não tem cortina Se você é nosso vizinho Assiste a nossa janela Deixa um comentário aqui embaixo Curte o vídeo Não o tipo de comentário que vocês mandam É lá pro Gabriel, tá? Que eu tô ligada Gente, é caso de polícia O que rola aí Tá próximo, né? Tá perto E assim A gente tá, tipo, na casa Normal Tipo Ah, amor Eu valia tomar um banho E me arrumar pra gravar o vídeo E a gente já tá, tipo A Mônica E o Ross Isso Cara, qualquer estilo musical Qualquer música Normalmente sozinhos Mas também tem casos Em que a gente tá em público Mas toca uma música Que não tem como não dançar É inevitável, eu acho Tipo no mercado É Sabe que fica tocando trilha sonora No mercado? É Ah, uma vez eu tava Eu tava dançando no mercado Não Na saída do mercado Foi na saída do mercado Foi bem na porta do mercado É Eu tava dançando assim Na saída do mercado E tinha um cara Deus me queria passar E aí, tipo, ele ia passar pra esse lado E eu Isso E não tem que ficar dançando assim Tipo Cara, foi muito engraçado Eu só falei pra ela assim Tá, mano Dança pra cá Pra ele passar E o cara falou assim O importante é ser feliz, né? O importante é ser feliz, cara Bonito, né? É verdade Não tem um lugar que tá enlouquecido É o momento que eu falei É o momento que eu falei Não, no computador não Ah, escrapou Ah, não Sai daí Sai daí Terceiro fato Tá na descrição Como a gente se conheceu E um detalhe É que ele não botou aí Mas que eu sempre falo nisso É que, tipo, ele me deu um fora Dei Eu dei um fora nela Foi muito triste Porque eu acho que é real Assim, foi tipo Meu primeiro fora Foi o primeiro fora que eu dei também Na minha vida Ah, nossa Que especial que eu fui Terceiro Não Quarto fato Sempre pedimos dois pratos E dividimos entre nós os dois pratos Igualmente Igualmente E aí não é aquele lance assim É, eu não gosto de dividir minha comida Porque não é, tipo, ele tá comendo no meu prato A gente escolhe dois pratos Isso Pede pra vir pratos a mais E a gente se serve dos dois pratos que a gente pediu Como um mini buffet, assim Sim Porque tu não precisa ficar naquela decisão De que prato escolher É São dois E não rola aquilo de, tipo Pô, o prato dele é melhor que o meu É mais democrático também, assim Você prova os dois É mais natural, entendeu Senão fica aquela pressão, tipo É, e tipo Ai, pode experimentar teu prato E tu fica ali, tipo E aí a pessoa dá uma grafada Tu fica, tipo Contando as migalhas É O último fato É que a gente tem muita transmissão de pensamento Muita De um jeito Meio 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 louco É Muito louco É Tipo, quer ver, assim, ó A história mais bruxa Mais bruxa de todas É que Antes da gente viram morar juntos Em Campo Bom Onde a gente mora hoje em dia E a gente Estava juntos há pouco tempo Eu tava num curso Fazendo um curso de cerveja E o menino Gabriel, tipo Acordava mais tarde E aí eu tava no curso Desde cedo E aí vieram falar comigo De quem gostariam De que eu fizesse uma entrevista de emprego Pra cervejaria que eu trabalho hoje Que é Não é em Porto Alegre Mas é na Grande Porto Alegre E aí O Gabriel acordou E veio falar comigo E eu acho que a gente já veio assim Bah amor Eu tive um sonho tristranho Naquela manhã Que eu tinha recebido essa proposta Na verdade Não foi uma proposta Mas me chamaram Pra fazer essa entrevista Ele sonhou que a gente se mudava pra Porto Alegre Dorme com essa agora E tipo, foi questão de dois meses E a gente se mudou Foi, é E acontece muito assim Ela fala Coisas que a gente não comentou antes Tipo, a gente não falou sobre Ah, estou Tipo, no dia anterior Estou com vontade de comer massa Ah, no dia seguinte ele faz de almoço Mas é tipo assim Bah, eu peso Tô lá na cervejaria Nossa, hoje é tipo Bah, um estrogonofe Assim, com batata palha e tal E aí daqui a pouco eu pergunto pra ele Amor, que vai ter de almoço Ele Bah amor, fiz um estrogonofe Eu Meu Eu tenho vontade de chorar de emoção Bruxarias, assim, acontece com a gente Ah, eu curto Ah, eu gosto também Acho massa É, eu acho que é uma conexão que a gente tem Meio É um místico Quem aí é dos misticismos? Dá um like Se inscreve no canal Também Quem é dos misticismos? Conta se tem uma explicação Tipo, alguma coisa de outra vida Deixa o comentário aqui Sei lá Nós, tipo, somos almas gêmeas Que nos reencontramos em todas as nossas vidas Isso dá uma ligação muito louca entre a gente É, sei lá É isso, né amor? Ah, amor Esses são cinco fatos sobre nós Sobre esse casal maravilhoso Que todos amam Nossa, que amor Quanto amor rola entre vocês Que conexão linda de se ver E eu falo Ai gente Porque eu tô pequeno e mal tocando Não Era desse tamanhinho Eu quero lembrar vocês Que a votação do MTV Miau Tá rolando ainda também Então, se você tem um tempinho extra aí Ou se você Ah, eu vou assistir outro vídeo agora Que eu não vi o vídeo da... O último vídeo Aí quando você tá vendo aquele vídeo Você vai votando lá Vai, tipo, clica aqui Pode votar quantas vezes você quiser Tipo assim Infinito Você pode votar dez mil vezes É, tem gente que mandou assim Ah, eu votei cinco mil vezes Teve o Lucas, o BC, brother meu Votou duas mil vezes Me mandou Pô, votei duas mil vezes François, nosso amigo Votou quase onze mil vezes François, quase onze mil vezes Minha mãe toda noite Me manda, tipo, o resultado da votação do dia Tipo assim Aí sempre tem Tipo, dez mil votos pra mim Eu sempre faço uma média de dez mil votos diários Mames Dez mil diários, nossa Dez mil diários Se eu ganhar, eu vou ter que botar ela no discurso Vai, mas também, ó Eu quero mandar um beijo pra minha mãe A minha madrinha também faz a mesma coisa É E aí ela me manda o print Porque mames aprendeu a tirar print Ah, é Aí ela me manda o print E é sempre assim Tem dez mil votos pra mim E uns três na Evelyn A mãe também É a mesma coisa Que merece super também Merece super também Mas Somos competidores Não Não Tipo, só por estar participando Eu tô mega feliz Mega, assim Eu me senti Tipo, um reconhecimento gigantesco Quando que eu ia imaginar MTV Gente MTV Miau Nossa Muito, muito, muito legal Tô super grata Valeu, gente Beijo Até a próxima Yey Eu te amo, mãe Ai, eu também Eu te amo Não sei, 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 não sei